Você conhece esse fator? Ai, ai, eu não me pervergonha! Estou abrindo, estou abrindo, estou abrindo! Eu gostaria de ir para o Brasil? Olá, Brasil! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rússia, que estuda português. E agora a gente tá na Rússia, diretamente em Moscou. Para fazer o quê? Para fazer experimento social. Deixa eu mostrar pra vocês meus itens. Aqui, meu item. Gente, olha o que eu tenho. Agora a gente vai descobrir se os russos podem reconhecer a bandeira brasileira. Se eles sabem de qual país essa nossa preferida linda bandeira maravilhosa. Porque ela é tão marcante. Na minha opinião, é bem complicado misturar com alguma outra. Mas vamos ver se os russos sabem. Só antes de começar, única coisa, não esqueça de se inscrever no meu canal. A cheio sininho e capricho no like sininho. E bora comissar a perguntar os russos. Você conhece esse flag? E você também conhece? E você também conhece? E você conhece o que está escrito sobre ele? Ele se relaciona com o progresso. Sim. A propósito é? Mas eu acho que você vai fazer o progresso. Hoje é muito bom. Eu conheço, em Brasília. E você conhece em Brasília? Você conhece em Brasília? 1. 2. 2. 2. 3. Você conhece qual é o futebol? Brasil! Obrigado por participar do social experimento! Você conhece o futebol? Brasil? Você também conhece o futebol? Você conhece o futebol? Orden Progress Progresso Você conhece o futebol? Brasil! Obrigado! 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 Você também conhece o futebol? Você também conhece o futebol? Você precisa saber o futebol? Você precisa saber o futebol que não tinha em Brasília Onde? Eu estava em Rio, na Joneira, na Joneira Você conhece o futebol? Não A Joneira O que você conhece o futebol? Fantasia Por enquanto, o futebol funciona A bandeira Eles reconhecem imediatamente A maioria das pessoas, ao menos Mas as palavras escritas na bandeira Sobre a língua Ou alguns detalhes sobre o país Já eles começam a voar Para explicar Mas Isso já é um bom sinal Eu acho que eu tenho muito bom sinal Eu estou muito orguloso Eu estou muito orguloso Eu estou muito orguloso A maioria das pessoas falando sobre a língua Mas vamos lá São Paulo Você conhece o futebol? A! Eu não se tornou Ele não se tornou Estou assim Você conhece o futebol? Qual é? de Brasília A escudo você conhece? Futebol Então Futebol O filme? Qual é? Como ele chamou? O filme? O filme? O filme? O filme? Futebol? Futebol? Você sabe o que eu falo? Português? Olá, Brasil! Portugália Brasília Vamos experimentar. Então, ok. Você ainda conhece o Brasília? Sim. O que? Na qual? Português? Português? Português é muito simples. É muito simples. Beijo no coração. Você conhece esse flag? Sim, claro. É claro que não. É claro que não, não acho. É verdadeiramente. Eu acredito que ela é uma cidade. E como é uma cidade, uma cidade, como é uma cidade de uma palavra. O que é o que é a cidade de São Paulo? O que é a cidade de São Paulo? Acho que é Brasília! Deixa eu aplaudir! Bravo, bravo! Obrigado! Você conhece esse flag? É claro, é o flag da cidade de Brasília. A você? Sim, Brasília. Você sabe algo sobre Brasília? Na portuguesa. Ah, eles falam portuguesa, é verdade! Tem esse festival... Carnaval! Tem ainda um filme de rio. O, você é o outro homem que fala sobre esse filme! É a cidade de Rio de Janeiro. Não, não. O que é a cidade de Brasília? Brasília. Eu me lembro. Você conhece esse flag? Brasília. Você sabe o que é sobre Brasília? Coffe. Coffe! Coffe! Rio de Janeiro! Coopacabana! 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 Boa! 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 Uma mulher bonita como eu! Você precisa jogar fora, né? Não, eu acho que qualquer homem no Brasil. A qual é a cidade de Brasília? Portuguesa. Vamos dar um lugar e para ver coisas mais interessantes. Vamos para o teatro. O uso famoso, большой. Agora mesmo. Aqui, Brasília Vermelha? Alá é, большой. Bem, para você, cinco minutos. Bora, vou mostrar. Boa! 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 Boa, Boa needing! Boa! Boa摯 shops! Boa begin! Boa, étaitfa! Boa! . 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 Rio, 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 sim Víti como... Vietu, Vietu Favella Piais muito 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 piais Eu queria ir lá para você Queria ir lá para você? Tem algum lugar, terrestre... Estátilha em Rio Estátilha em Cristo Estátilha em Cristo Dúlbria Em Amazonas, sim? Sim Eu falava que em rossi Tem muita gente que quer rio E aqui na Amazônia Muito obrigado Muito obrigado Uma curiosidade incrível Quando eu estou Pegando entrevista De alguém falando com as pessoas E mostro bandeira Se alguém vê a bandeira do lado Começa a gritar alguma coisa Isso é Brasil! Bandeira do Brasil Então tinha ainda muitas pessoas Que não entraram no vídeo Porque eles só passaram E gritaram alguma coisa Porque a bandeira é super marcando Ela, tipo, atraiu atenção Bastante hoje Bastante, gente E eu tinha sucesso hoje As pessoas perguntaram meu canal Instagram é só por causa da bandeira Só... Bandeira A Bandeira A qual é a cidade é a Bandeira? A Bandeira? A Bandeira A Bandeira E da bola Futebol Ah, eu sou o futebol Ah, eu sou o especialista Concerto de futebol Carnaval Carnaval Ele fala em como línguas? Italiãs? Não, não Não, não espalha Vávilei no tupík Entendente É o mesmo portugais Tretíe попытinho, mas eu fiz Obrigada, boa noite Espero que vocês possam preparar Que eu me preparar E peguei o futebol Com o nosso cloro verde Gente, eu vou muito Agora, a gente sabe que tem os russos que não sabe tanto Que do Brasil, mas tem que não sabe bastante E meu rio é o futebol Tem que não tem tanto futebol Muito obrigada por assistir esse vídeo Deixe seu likezinho, inscreva-se no canal E vamos encontrar no próximo vídeo Aqui vou deixar mais duas Para vocês Até lá Beijo no coração Tchau, tchau